Olá, fãs do Maza! Vocês estão bons? Eu sou a Verônica e esse é o Histórias no Museu. E antes de começar, deixe o seu like e se inscreva no canal. Vai que depois você se esquece. É só pra garantir. Vocês sabiam que 18 de setembro foi o aniversário de 70 anos da primeira transmissão de TV no Brasil? E você deve estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com o Mazaropi? Uai, tem a ver que naquela época, em 1950, Mazaropi estava estourando a boca do balão. Depois de fazer o maior sucesso no circo e na rádio Tupi, é claro que ele apareceu na estreia da TV. Homem como esse é que eu proponho ajudar. Dando as condições necessárias ao desenvolvimento do seu trabalho. Essa estreia da TV teve a participação especial do Maza, que entrou em cena às 21h15, com uma apresentação, onde contava piadas e causas. O quadro fez tanto sucesso que, dias depois, Mazaropi começou a comandar um programa semanal, ao lado de Geni Prado e João Restife. Mas, ó, acho melhor você conferir esse caos do próprio João Restife, que viveu essa história junto com o Maza. Confere aí. Bom, aí é uma história que eu vou descrever, é um cenário importante da nossa capital, anos de 50. A esquina do Lago Paissandu, com a Rua D. José de Barros, do lado de baixo, tinha o famoso Café Jucapato, que era o mais famoso na época, onde os artistas de teatro iam lá, encontravam todas, principalmente do Rio, né? Era Procopa, era Vicente Celestino, todos aqueles atores e tal, tal. Em frente, do outro lado, eram os radialistas que ficavam. Ali é Pagano Sobrinho, José Fideres e outros artistas mais da época e tal. E do lado, ao contrário da Avenida São João, ficava a esquina dos artistas de circo. E um pouco pra cima ficava o Cine Broadway, onde o gerente era o Sr. Anacleto Rosas, de Taubaté, cunhado do Duvaldo Viana. E ali o Mazaropi fazia a reunião dele na porta do cinema, porque ele fazia muitos shows em circo, né? O dinheiro dele foi ganho em circo, em shows. Ele era um espetáculo nesse negócio. Então, o que acontece? Que o Mazaropi, conhecia ali, da esquina, a gente era tudo colega e tal, me chama um dia, logo depois que inaugurou a televisão, ele me disse o seguinte, restife, me chamaram pra fazer um programa piloto para a televisão. Eu, lá no meio dos radiatores, eu não tenho como dar aquela que a gente conhece teatro, aquelas batatadas que a gente fala na hora, e outro carro sai, coisa. Eu não tenho uma escada lá. Você toparia fazer isso? É topo, vamos fazer o programa pra eles lá. Fomos pra Tupi, fizemos um programa de 20 minutos, e diversos ali empresários, patrocinadores, assistindo lá, diretoria total. E se tocou mais no assunto. Mas como eu estava ensaiando com uma companhia de teatro, Palmeira e Silva, eu viajei pra Porto Alegre naquela semana. Dali, uns 8, 10 dias, mais ou menos, recebo um telegrama do Mazaropi. Aprovado o programa, vem assinar contrato com a Tupi. E aí eu respondi, irei imediatamente. Arranjei um ator lá em Porto Alegre pra me substituir, e vim pra São Paulo. Aí nós assinamos o contrato, e aí veio o primeiro programa humorístico, patrocinado da televisão brasileira, com o nome de Rancho Alegre, onde eu fazia o escada para o Mazaropi, e a Geni Prado fazia sempre a mulher dele. E desse programa, nós conseguimos atingir na televisão, tinha poucos aparelhos no começo, mas foi ampliando, sendo o melhor e o mais popular programa da televisão brasileira na época. Vocês viram que o João Restife comentou que era o escada do Mazaropi? E vocês devem estar se perguntando, que negócio que é esse de escada? Escada. No meio artístico, o termo é utilizado para identificar o ator coadjuvante, que prepara a piada para o personagem principal, no caso, o Mazaropi. Vocês querem ver como que funciona esse negócio de escada? Então vamos conferir uma cena do filme As Aventuras de Pedro Malazarte, de 1960, em que Mazaropi é o personagem principal e Genésio Arruda o seu escada. Eu não quero casar com a filha do rei. Eu não quero casar com a filha do rei. Eu não quero. Já falei que eu não quero casar com a filha do rei? O que foi, moço? Estão querendo obrigar eu casar com a filha do rei. E para que você não casa? Porque eu não quero luxo. Eu fiz uma promessa para não ter nada na vida. Bobão. Achei que casar com a filha do rei passa melhor, bobão. Quem? Mas ainda exerce rei? Rei não exerce, mas exerce filha de rei, né? Ah. Eu não quero. Mas case. O meu você ganha roupa nova, sapato de bico fino, bonito. Eu não quero nada dessas coisas. Se eu achasse alguém que quisesse casar no meu lugar, eu dava a minha vez. Só para mim. Só para mim. Eu vou casar. Então desamara e entra aqui que você já vai entrar bem. Ah, é o traidista que eu ando. Eu quero uma miuria na minha vida mesmo. Olha, vamos embora. Espera aí. Ela amava a você mesmo aí, papão. Está puxando meu cabelo. Não diga. Espera aí que não vai entrar. Pronto. Aí. Pô. Graças a Deus. Não quero casar com filha de ninguém. Entra depressa. Mas vale a pena o sacrifício, papão. Se vale, entra aí que você vai ver. Valeu assim? Aí. Entra aí. Escuta o maracol, come bem? Come. Você vai comer já daqui a pouco. A boia lá é boa? Oh. Tá bom. Acunda aí. Nunca entrou tão bem na sua vida, papão. Pronto? Fica quietinho aí que daqui a pouco passa a carruagem e o soldado do rei tudo pra te buscar, viu? Rapão. Pode pra não demorar, hein? Sim, senhor. Então vocês amarram um homem perigoso como esse em um saco, trazem e largam lá fora. Idiotas! Embestis! Vamos lá buscar esse homem. Ele já devia estar, era no xadrez, não era lá fora. Vamos lá. Homem está aí, doutor, e está bem amarrado. Dessa vez ele está na mão da polícia. Daí ele não escapa. No começo era muito difícil ter uma televisão. Ela custava em torno de 30 salários mínimos. Então surge a nova moda, os televizinhos. Quem tinha o aparelho em casa convidava seus vizinhos para assistir aos programas. Mas não era de graça não. Assim como no cinema, o pessoal pagava ingresso. Isso tudo pra ajudar a pagar as prestações da TV. E o programa Rancho Alegre, comandado por Mazaropi, fez tanto sucesso e era tão divertido que até os que tinham TV em casa mandavam cartas ao Canal 3 pedindo para que o programa fosse ao ar mais uma vez na semana. E o ingresso era cobrado da seguinte forma. Era um valor para os que iam só assistir ao programa e outro para aqueles que vinham direto do trabalho, que ganhava o combo café com leite e um pão com manteiga. Prazer! Ele veio conversar com você. Nós podemos entrar? Pode sim. Mulher, vai entrar o homem aí. Vamos entrar. Obrigado. Primeiro o doutor, né? Sim, então. Obrigado. O senhor não. Pera aí. Você não é doutor? Primeiro o dono da casa. Desde educado. Vamos sentando. Mulher, vem visita para as cadeiras. O quê? Vem cadeira para as visitas. Mas com tanto reconhecimento, por que será que o Maza picou a mula da TV e foi para o cinema? Quem vai contar esse caos para a gente é o João Restife, que afinal ouviu isso do próprio Mazzaropi. O Mazzaropi era queridíssimo, era um ator de primeira linha e o programa durou quatro anos. Então, nós, no final de quatro anos, o Mazzaropi chegou e me disse. Restife, eu vou parar com televisão, porque a televisão queima o ator cômico. Ele tem que se repetir muito. E nós, quatro anos, toda semana ali com o Rancho Alegre, Rancho Alegre, até que um dia, depois de nós desistirmos, ele até deu esse título para o Rio de Janeiro, uma emissora lá, não me lembro quem era lá. Ele deu esse título e nunca mais fez televisão. Mas, durante quatro anos, nós tivemos o programa mais popular da televisão brasileira. O mais impressionante é que o Mazzaropi teve essa sacada logo nos primeiros anos da TV no Brasil. Você sabia? O João Restife tem 95 anos e, com certeza, ele iria se emocionar com um recadinho seu aqui nos comentários. Ah, fala a verdade! Essas raridades que eu te contei hoje merecem um joinha aqui no vídeo, hein? E já se inscreve no nosso canal para curtir outras histórias sobre o nosso Maza. Até a próxima! É de manhã, vou trabalhar